Então, como eu sei que um número, por exemplo, esse número que nós temos na tela aqui, 45.123.210, como eu sei que esse número é divisível por dois? E o último número que está nele é par. Exatamente, senhores. Se um número é divisível por dois, a primeira coisa que um número é divisível por dois precisa ser, ele precisa ser par. E isso é bem simples. A única coisa que você precisa fazer é analisar o último dígito aqui do número. Se esse último dígito for zero, dois, quatro, seis e oito, esse número com certeza será um número par, né? Sim. E, portanto, esse número aqui que vocês estão vendo não interessa o tamanho do número, né? Você não precisa analisar todo o número, você precisa analisar apenas o último algarismo dele. Esse número aqui, quando ele termina em zero, é um número par. Com certeza, esse número é divisível por dois. Sim. O que nos leva, então, à segunda pergunta. Vamos ver aqui, ó. Vamos dar uma organizada aqui. Essa foi a nossa pergunta número um. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Sim, porque a soma dos algarismos desse número é um número divisível por 3. Muito bem, senhores. Nós vamos trocar a cor aqui. Vamos fazer a nossa pergunta número 2 aqui. Nossa pergunta número 2 é... Divisível... Divisível por 3? Sim, esse número ainda é divisível por 3. O que nós precisamos fazer aqui é, por exemplo, se nós formarmos esses algoritmos aqui. Esse mais esse. 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 Ufa, já estou cansado no meio do caminho. Caramba. Esse mais esse. Esse mais esse. Vamos somar todo mundo aí. Vamos ver quanto que dá. 4 mais 5... 18. 4 mais 5 dá 9. 9 mais 1 dá 10. 10 mais 2 dá 12. 12 mais 3 dá 15. 15 mais 2 dá... 17. 17 mais 1 dá 18. 18 mais 0 dá... 18. Então, a soma... A soma dos algoritmos, né? É 18. 18 é o múltiplo de 3? Sim, né? 3 vezes... 3 vezes... Isso aqui é exatamente igual a 3 vezes... 6. 6. Portanto, esse número aqui gigantesco aqui, ele é divisível. Esse número, com certeza, é divisível por 3 também. Já sabemos isso. Vamos... O que nos leva à próxima pergunta. Esse número é divisível por 5? Sim, porque ele termina em 0. Em 0. Divisível por 5? Sim. Sim, ele é. Vamos para a decor aqui, vamos para a azul. Como é que nós analisamos que o número é divisível por 5? De novo. Se ele termina em 5 ou em 10. Nós analisamos... Exatamente, senhores. Nós vamos analisar esse último algarismo aqui. Se ele termina em 0. Em 0 ou 5. Obviamente, ele é divisível por 5, né? Sim. Então, esse aqui, no caso, também é divisível por 5. Vamos em frente. Ele é divisível por 10? Sim. Vamos trocar de cor aqui. Vamos fazer uma outra cor. Temos inúmeras cores aqui em cima. Vamos fazer uma cor em homenagem às gurias da sala de aula. Então, todas essas... Vamos usar uma cor. Cor de rosa. Olha que lindo essa cor. É divisível por 10? Sim, senhores. Se um número termina em... Se o último algoritmo... Algorismo de um número aqui termina em 0. Ele é divisível por 10, né? Com certeza. Sim. Então, aqui... A regra aqui, ó... É... Termina... Vem... Eu estou botando... Eu estou colocando termina, mas ele disse que o último, né? O último algarismo aqui, né? Vamos ser mais preciosíssimos. Vamos colocar aqui. Vamos ser mais preciosíssimos, camaradas. Esse aqui é o último... O último algoritmo... O último algoritmo... É zero. Portanto, esse aqui é... Divisível por 10. Vamos terminar. Sim. Entrou a Duda, hein? Duda, hello. Oi. Bom dia. Como está, senhorita? Bom dia. Estou bem. Feliz ano novo a todos. Antes que eu não esqueça. Ah, senhoria. Bem-vindo à jornada matemática. É. Transformará suas vidas. Senhores. Vamos lá. Vamos em frente aqui, senhores. Vamos voltar aqui. Nós estamos fazendo uma revisão de como a gente sabe quando o número é divisível por algo, né? E aqui eu coloquei, por exemplo, aqui eu coloquei esse número aqui, ó. 45 milhões. Esse número aqui, né? Eu coloquei, ó. 45 milhões. 123.210. Primeiro, a gente tem que saber como que ele é divisível por 2. É muito simples. O número é par, né? A gente só precisa olhar o último algoritmo aqui. Se ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é divisível por 2. Como é que eu sei se ele é divisível por 3? A gente soma os algoritmos aqui, né? E se a soma dos algoritmos é um múltiplo de 3, então ele é divisível por 3. É divisível por 5? Bom, de novo, nós olhamos aqui o último algoritmo. E se ele for 0 ou 5? Aqui, ó. O último. Algorismo. Algarismo. 0 ou 5, ele é divisível por 5. Quer saber se é divisível por 10? Simples. Mesma coisa, senhores. Divisível por 10. O último número, esse último algoritmo aqui é 0. Ele é divisível por 10. Maravilha. Vamos em frente. Então, vamos lá. Podemos dizer... Última pergunta para os senhores. Podemos dizer que esse número é múltiplo de 2, 3, 5 e 10? Sim. Sim. E esses são os fatores primos desse... Tirando o 10, né? O 2, o 3, o 5. São fatores primos desse número aqui, né? São os menores divisores possíveis aqui desse número gigante que nós temos aqui. Bom, agora para vocês, eu quero que vocês... Vamos lá na página 4 e vocês completem para mim lá. Complete a oração a seguir com os termos do quadro ao lado. Olha como coisa bonzinha. Deu até para vocês ali o termo, ó. Dizemos que o número... Eu vou dar... Vamos pensar aí. Vamos dar um minuto para vocês fazerem isso aí. E eu vou sortear alguém para responder. Então, vamos em frente. Ok, terminou. Vamos lá, senhores. Dizemos que o número, ele é... Divisível. Divisível. Por outro, quando o... Cossiente. Cossiente. É um número... Natural. De resto, zero. Ou seja, quando ocorre uma divisão exata, né? Muito simples. Então, nós temos... Bom, senhores, para saber um múltiplo de um número qualquer, isso é bem simples, né? Não existe nada de difícil. O exemplo que vocês têm aqui... Vamos colocar em azul. Um exemplo aqui. De múltiplos, de múltiplos, né? Exemplo. Vamos imaginar múltiplos. Poderíamos colocar qualquer letra. Poderíamos colocar P, poderíamos colocar Z, mas não. Vamos colocar M de múltiplo, né? Múltiplos do número 6, por exemplo. Vamos fazer um conjunto aqui. É bem simples. O primeiro múltiplo de 6 é zero, né? Zero. Sim, senhores. Zero é múltiplo de qualquer número, né, senhores? Um número multiplicado por... Vamos pensar. Zero multiplicado por 1 dá? Zero. Zero. Zero multiplicado por 5 dá? Zero. Zero multiplicado por 1 milhão dá? Zero. Zero multiplicado por qualquer coisa dá? Zero. Zero. Ótimo. Isso nos deixa até mais felizes. Não precisamos nunca... Se está com zero, vai dar zero. Então, vamos lá. 6 multiplicado por 1. Seis. Seis. Seis multiplicado por 2. Doze. Doze. Seis multiplicados por 3. Dezoito. Seis multiplicado por 4. Vinte e quatro. E assim por diante. Seis multiplicado por 5, para todo mundo ficar feliz, que é um bem fácil, que é 30. E assim por diante, né? Em matemática, nós representamos com reticências. Isso aqui quer dizer que isso aqui vai para... Vou colocar aqui para vocês. O símbolo que nós colocamos aqui em matemática é infinito. Os múltiplos de um número são infinitos. Assim como os números são infinitos, os múltiplos de um número também são infinitos, né? Senhores, e cada um desses números aqui que vocês estão vendo, eles são representados aqui, os múltiplos, obviamente, por uma operação de multiplicação pelo seu natural. Eu não escrevi aqui, nós apenas falamos das operações, né? Eu só falei delas, né? Vamos fazer aqui, ó. Estão entendendo? Sim. Alguém não está entendendo? Aqui, a única coisa que eu fiz aqui, senhores, ó. Vamos explicitar as operações aqui, 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2. Então, ó. Encontrar os múltiplos de um número são... é bem... é algo trivial, né? Para os senhores. Quando os números ficam muito grandes, aí fica um pouquinho mais trabalhoso, mais divertido, mas continua sendo uma operação simples, né? Uhum. Então, 6 vezes aqui, um número infinitamente grande, vai dar algo infinito aqui, né? Estamos infinitos, combinações. Ok. O que nos leva à conclusão, né? O múltiplo de um número qualquer, o que é que nós temos aqui, ó? Vamos até colocar em vermelho, ó. Olha só. Estou analisando os múltiplos de 6. Os múltiplos de 6, nada mais é do que tu pegar... Ele multiplicar pelos números naturais, né? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Quem são eles, né? Uhum. Esses são os números naturais que vocês aprenderam a contar lá quando eram umas criancinhas, né? Então, vou botar em vermelho aqui, ó. 0, o 2... Opa! O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Esse é o conjunto que nós chamamos, o conjunto dos números naturais. Sim. Por que são o conjunto dos naturais, senhores? Alguém tem alguma ideia? Por que nós chamamos esses de naturais? Porque eles não têm nenhum número na frente? Porque a gente conta, sim, né, senhores? A gente não conta, tipo, 1,2, 1,3. A gente conta com passos discretos, né? Porque é o nosso número de dedos. Isso é bem claro, né? A gente tem um dedo, dois dedos, três. A gente não tem um dedo... Bom, algumas pessoas têm, né? Em geral, a gente nasce com dez dedos. Então, naturalmente, nós contamos em intervalos proporcionais aos números de dedos que nós temos. E é por isso, então, que nós chamamos isso de números naturais. Tranquilo até aqui? Vamos em frente. Que atrasa a gente. Vamos citar os alunos. Então, o que nós vamos fazer? Bom, então, nós vimos aqui o que é um múltiplo, né? Como que nós sabemos, então, a conclusão que nós tivemos aqui dos múltiplos, que os múltiplos de um número qualquer é ele, é o produto desse número por qualquer número natural, né? Então, como que nós sabemos os divisores de um número natural? Vamos analisar aqui, por exemplo. E o exemplo que nós temos aqui, nós vimos os múltiplos. Agora, nós vamos ver um exemplo. Um exemplo para os divisores. E o número que eu vou escolher aqui, ó, vai ser o número 108. Por exemplo, 108 dividido por 1. Vai dar quanto? 108. 108. 108. 108. Uma vez 108, aqui dá 108. E aqui dá... Vamos fazer, então, 108. Vamos fazer, então, 108. Dividido por... 2. 2. Que vai dar... 216. 54. 54. Ah, não. Dividido. Eita. O que deu aqui? Aqui, dividido. É... Primeiro, a gente pega esses dois aqui, ó. 2 vezes 5 dá 10. 5 vai dar 10. E o resultado do 10 é o 4. Isso. Nós baixamos o 8 aqui. 2 vezes 4 aqui dá 8. É o que eu falei, 4. Não, cuidado. E aqui dá 0. E assim, vamos em frente. Por exemplo, 108 dividido por 3. 3. Nós podemos... 9. 9 vai dar 9. 9 é o 3. Dá 3. Aqui dá 9. É 26, vai dar. Aqui dá 1. Nós baixamos... Vai dar 18. Se eu contar de novo... Dá 18. 0. Dá 0. Vamos em frente. Podemos dividir 108 por 4? Sim. Podemos. 28 dividido por 4. Vai dar 2 vezes 4. Dá 8. Aqui sobra 2. Baixamos o 8 de lá. Nós temos 28. Aqui vai dar 7. E aqui vai dar 28. E aqui vai dar 0. 0. Está indo maravilhosamente bem. Vamos ver. Vamos dividir 108 por... 108 por... 108 dividido por 5. Vamos ver aqui. Nós temos 2. 2 vezes 5 vai dar 10. Sobrou 0. Baixamos o 8 aqui. Vai dar 1. 1. O 5. 21. 3. Mas, ó. Pela primeira vez aqui, nós temos um resto, né? Portanto, quando... Esse resto aqui nos indica que o 5 não é um divisor, né? Não é um divisor. Porque esse aqui... Vamos colocar esse camarada aqui, ó. Vamos circular ele aqui. Isso aqui é um resultado importante, né? Para nós. Isso é muito importante. Oh, no. Esse é um resultado muito importante. Por quê? Porque agora nós fizemos várias operações antes aqui e elas tinham dado um resultado exato, né? Uma divisão exata. Ou seja, não tem resto. Aqui tem um resto. Tem o quociente. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos fazer o 108 dividido por 6. Isso aqui dá 1 vezes 6. Aqui vai dar 6. Aqui dá 4. Baixa lá 48. E aqui dá 8. E aqui dá 8. E aqui dá 48. 0. E aqui dá 0. Uhul! Tem mais um divisível aqui. Dá para nós dividir. Vamos fazer o 108 dividido por 7. Dá 1. Dá 3. Dá 7 aqui. Sobra 3. Baixa o 8. Dá por 5. Dá 35. Sobrou. Sobrou. 3 aqui. 3. 3. Esse não é. De novo, vamos... Vamos... Nós temos aqui dois resultados, então, aqui que não... Que não são divisíveis. Vamos continuar a nossa epopeia maravilhosa matemática. Vamos aí por 108. Dividido por... 8. Dá para dividir isso aqui? Vamos ver. Dá 1 aqui. Dá 8. Dá 2. Baixa o 8. Dá por... 3. Dá por... 3. Dá 24. 24. E aqui sobrou 4. Ups. Sobrou aqui. Então, esse aqui é mais um que não é, né? É melhor... Nós não vamos marcar isso aqui. Vamos, peraí. Vamos voltar aqui. Não vamos marcar. Vamos marcar depois qual os que são os múltiplos. Então, nós vermos. Deixa nós vermos o que é que tinta, né? Então, 8. Vamos fazer o 108 dividido por 9. Dá para nós dividirmos aqui? Vamos ver. Sobrou 1. Sobrou 1. Sim. Sobrou 1. Dá 2. 12. 18. 0. E aqui nós temos o resto 0. E assim por diante, né? Se nós fizermos por 10, dá para dividir. Bom, nós já sabemos que não dá, né? 108 dividido por 10 vai dar resto, né? Se fosse divisível por 10, terminaria o resto. Pois não. Ô, pai. Eu devo falar disso, mas... Quando as vezes, quando tu está escrevendo algum número, de repente, esses pretos aparecem na sua tela. Não, e não é o meu problema. Eu acho que deve ser da conexão. Estou bem aqui... 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 E aqui... Ok, senhoras. Parem de escrever na minha tela. Isso onde estão aparecendo para ti, tu não consegue ver aonde. Ok. Relaxe seus coraçõezinhos. Aqui daria 0, né? Mas não vamos terminar. Daria 0. Colocaríamos um... 1,0 aqui, mas não é o que nós vamos fazer. Não interessa. Assim por diante, né? Então, até esse momento, quais são os... Quais são os divisores aqui? Quem são os nossos divisores? Vamos circular eles aqui. 1, 2... Nós temos o 1. 1, 2, 1, 2, 1. Nós temos o 2. Nós temos o 3. 3, 4, 6, 9. 6, e nós temos o 9. Esses são os divisores de 108. A gente não precisa executar todas essas divisões, né, senhores? A primeira coisa que nós temos que saber é se o número, ele é divisor de 1. O quociente aqui, ó, o produto do quociente pelo divisor, isso aqui vai te dar esse resultado aqui, né? Sim. Eles são os fatores, né? Esse produto aqui, os fatores desse produto aqui, ó, vai te dar o teu número inicial, né? Ó, esses fatores aqui, ó, se tu fizer um produto, obviamente, que é o que muita gente chama de prova real. E olha como a matemática é linda. A matemática, ela não te dá apenas uma maneira de resolver as coisas, mas ela te dá uma maneira também de conferir, de tu checar pra ver se tu acertou ou não. Tu pode, tu sabes, se tu tiver um tempo sobrando e tu não for preguiçoso, isso é muito importante. Como diria minha avó, o preguiçoso, dona Norma da Guiar, o preguiçoso faz trabalho dobrado. Se tu não for preguiçoso, tu pode fazer, resolver a matemática e ver se tu acertou. Tu pode fazer a tão famosa prova real. Olha que maravilha. Então tá, senhores, o que não leva, então, à próxima conclusão, né? Qual é a próxima conclusão? Divisores de número. É, os divisores de um número natural qualquer, o conjunto formado por todos os divisores de um número natural. Ou seja, todos aqueles valores que ao dividir o número, ele resulta em um quociente natural. Tá aqui, ó, muito importante essa informação, né? Os divisores, ó. O que que tu vai ter aqui? Vamos colocar em outras cores. Olha que coisa linda. O teu, tu vai ter um quociente, que é natural, e tu vai ter o resto zero. Sim. Ok? Clérrimos, vamos em frente, vamos ver o que nós temos para fazer. Olha que coisa linda. Vamos agora falar de algo que eu gosto muito. Vamos ver se nós temos espaço ainda. Temos espaço aqui. Que é algo que nós chamamos em matemática do mínimo múltiplo. É o mínimo múltiplo comum. É o mínimo múltiplo comum. Popularmente conhecido aí como M, M, C. É o mínimo múltiplo comum. Como nós calculamos o mínimo múltiplo comum, bom, senhores, nós procuramos encontrar o menor número, o menor número que é múltiplo de dois números simultaneamente, né? De maneira simultânea. Por exemplo, nada melhor para nós entendermos esse conceito do que nós pegarmos aqui, ó. Vamos ver, ó. Primeiro os múltiplos. Os múltiplos do número cinco. Nós vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar dois números, ok? De uma maneira mais simples. Depois eu vou ensinar um método mais prático para a gente calcular o mínimo múltiplo comum. Mas agora nós vamos fazer o método força bruta, que eu gosto muito. O método força bruta. Por que eu gosto do método força bruta? Porque o método força bruta sempre funciona na matemática. Ou seja, só não tirar dez o camarada que é preguiçoso. O método força bruta sempre funciona. Quer ver? Olha só, o método força bruta. Quais são os múltiplos de cinco? Cinco. Cinco. Dez. Dez. Quinto.